Eu não lembro de você, né, fantasiado de Chaves, embora tenha tudo a ver com churros. Você sabe que tem muita criança que gosta de churros por causa do Chaves. É, tem um episódio do Chaves que seu Madruga vira vendedor de churros. E o Chaves comeu. Eu tive infância, Renato, eu assistia isso, entendeu? Eu tinha infância, e aí eu comi o primeiro churro mesmo, Duda. Churros, churros, churros. Exato, por causa do Chaves. E aí, quem é que vendia churros aqui na Lagoinha? Duda. Bom dia, Duda, tudo bem? Bom dia, Caio. Bom dia, Renato Ferreira é forte. Ao mestre Chico, a Rascaeta Reis, ao Luciano Reis, ao Grande Gomes. Já falei com o Edilon, Edilon é uma pessoa excepcional. Já estava na programação, como eu te disse, da última vez. Mas como estava no período eleitoral e tinham várias demandas, mas eu liguei para ele aqui novamente, reforcei na frente de Caio aqui, e será feito. Então, meu compromisso está sendo mantido, e Edilon disse que já manteve a prioridade para que seja feita logo essa podagem e a roçagem aí no Pedro Braga. Não só no Pedro Braga, mas também em toda a cidade, que não é só o Pedro Braga que está precisando. Tem outros bairros também. Caio, eu quero iniciar aqui, mandando um forte abraço. Felicitando, dia 18 de outubro, dia do médico, eu quero felicitar a minha médica, a minha Anja, que eu chamo de Anja, a doutora Sandra Jaqueira, a minha Andróquina. Eu felicito todos os médicos. Eu não vou listar nome de ninguém aqui, porque eu não vou correr jamais o risco de deixar uma pessoa, um amigo fora. E mesmo sendo um amigo, profissionais que se dedicam, estudam, e se atualizam todos os dias. Caio, voltando agora ao personagem do Dinha Chaves, é interessante. Eu, durante esses dois anos, você sabe muito bem, e quero de coração aqui, não vou chorar, mas quero parabenizar vocês da rádio, da Uro Negro, que eu tive depressão ano passado, você sabe muito bem disso, você era o amigo que eu mais conversei sobre isso aí. Eu passei uns três, quatro meses com depressão, e as pessoas não sabem, às vezes você ri, a pessoa pensa que você está bem. E eu tive depressão. Então, se não fosse Deus maior, supremo, se não fosse minha esposa Viviane, minhas irmãs, se fosse minha família em si, meu sogro José Martins, minha sogra Ivone, enfim, toda a família, não seria fácil eu superar. E aí, eu vi duas, muitas crianças, né, durante esses dois anos, dizendo bem assim, ia comprar chuvas, a mãe dizia, aí o menino dizia assim, mamãe, eu quero ir na casa de primo, você não sabe, você não pode, já sabe que está tendo, por causa do Covid. Outro chegava e dizia assim, olha, todo mundo está morrendo de Covid, você não pode chegar perto de ninguém. Então, isso me trouxe um sentimento que a criança não sabe nem o que é Covid. Imagine, Renato, você com uma criança de dois, três, quatro, né, anos. De seis anos em diante, sete, oito, dez anos, já tem um entendimento que também são crianças, mas a criança, né, dessas idades. E aí, eu comecei a pensar, eu disse, pô, a criança está sofrendo demais. E veio agora o quê? Veio 2022. 2022, nós tiramos, olha a mão na roda, nós viramos o ano praticamente zerando os casos, graças a Deus, na Lagoinha do Covid, e no Brasil, né, isso não vem... No Brasil ainda tem alguns casos, mas... É, mas reduziu muito. E em Alagoinha, eu quero, eu quero, nesse momento aqui, também, dedicar, não é médica, mas ela é enfermagem, é enfermeira, é a Laína, que está mudando a cara para a melhor da saúde. Eu não tenho dúvida, se Laína estivesse no primeiro mandato de Joaquim no lugar de Rodrigo, a saúde seria outra. Rapaz, não fala isso, não que ele vai estar amanhã aqui, rapaz, vai ser entrevistado... Mas é o que ele está dizendo, o que ele está dizendo aqui é a Duda do Churros, já não é mais o Duda Chaves. E a gente tem que entender o seguinte, que a gente perdeu a magia nesse período. Nós tivemos, né, Duda sabe muito bem que Duda do Churros foi o líder, o líder do movimento independente da indústria para a Lagoinha, está aqui a Dori, eu quero já agradecer a Sérgio Dori, Sérgio Pinho, e toda a companhia da Dori, que me... Eu liguei para Sérgio, eu falei, Sérgio, vou fazer um evento no conjunto Novo Horizonte, ele disse, Duda, está mantido, está mantido o refrigerante. Não falei nada com ele, eu só fiz dizer a ele que ia fazer o evento, ele disse, Duda está mantido. Quando foi, Caio? No dia 10, às 19 horas, eu disse, Duda, eu ia levar pessoalmente o refrigerante aí, mas você vai na revenda e está lhe aguardando lá 10 pacotes de mini, de mini Dori. Foi uma festa extraordinária no conjunto Novo Horizonte. Tudo de graça para as crianças. Tudo de graça para as crianças. Foi então, eu quero agradecer a Charles. A Dori já ajudando. Sim, com certeza, fazendo trabalho social, Caio. Para a cidade. Social. E aí, fui a, fui, esse evento maravilhoso, dia 12. Nós tivemos, dia 12, justamente lá no, no conjunto Novo Horizonte. Eu quero parabenizar, o Daniel Serrinho, o presidente, a vice-presidente, Charlene, e a outra, a outra diretora, que é a Liz. Depois tive também, domingo, agora recente, que aí domingo eu estava na, desse guerreiro, Júnior, Edivaldo Júnior, do churrasquinho aí, do conjunto, Água do Viver. E também participei, fui contratado pelo, pelo prefeito, saiu do bolso dele, para que eu distribuísse lá, mais de, mais de 500 churros. Lá na Praça dos Esportes. Que foi o maior evento de Alagoinhas, das crianças, foi, foi impecável. Então, minha gratidão a Ludmila, gratidão a Rui, secretário. Ludmila fez sucesso, os dois, né? Você e Ludmila. Você vestido de chaves, as crianças adoram, né? E aí as crianças, Caio, Chaves, Chaves, posso tirar foto, posso tirar foto. Quando foi no domingo, Caio, eu fui lá no conjunto, no Vila de São Pedro, e aí eu fui de chaves para conversar com a senhora lá, que tem um projeto sustentável, para quem não sabe, fica no Mangalô, essas comunidades aí, tem cinco senhoras, que já plantaram, Caio, mais de 50 árvores e frutas, que coisa fantástica, Caio. Tem cajueiro, tem abacate, tem manga, enfim, são vários, são vários trabalhos voltados para justamente área sustentável, reflorestamento isso. Já conversei com o meu amigo Bruno da CEDEA, já conversei com o meu amigo Francisco, meu negócio é tiro curto, viu, Caio? E todos já vão abraçar o projeto. E lá tinha uma criança, Renato, onde eu quero chegar, lá tinha uma criança que fez bem assim. Aí veio, como é que o gato conquista? O gato, ele anda, olha, chega em sua perna, ele faz aquele carinho para ser percebido. Essa criança não deve ter, Caio, não deve ter quatro anos, ele olhou para mim, eu fui, fiquei de joelho, lógico, aí ele falou assim, Chaves, você veio. Cara, aí eu cheguei, eu disse, oi, tudo bom, meu menino? ele disse assim, pô, Chaves, como é que você sai da revista e conseguiu vir para aqui? Renato, isso aí, isso aí mudou o seu amigo, cara. Eu vou pedir para o Renato pegar uma água para o nosso amigo Duda. Porque, eu não tive, eu não tive, eu não tive infância, minha mãe não tinha condições. a gente sabe das dificuldades, você é um vencedor, você é um vencedor, uma pessoa que eu digo aqui em Alaguinhas, todo mundo gosta de você, porque você é uma pessoa honesta, correta, amiga, que só transmite o bem, que luta pelas coisas da cidade, que não está atrás de reconhecimento, muita gente diz que ajuda, mas para fazer mídia, para fazer propaganda, e o Duda sempre teve o trabalho dele calado. A gente, por amizade, sempre chama o Duda para vir aqui no programa, para poder falar, para poder se comunicar com as pessoas. Porque o Duda é essa pessoa querida, Gomes. Eu sempre falo isso, eu invejo, no bom sentido, Duda, pessoas assim, porque comigo é oito ou é oitenta, ou a pessoa gosta de mim ou me odeia, quer me destruir. A Câmara de Vereadores está aí tentando, há quanto tempo, Renato, que a gente já está sofrendo com essa Câmara de Vereadores? Os caras tentando, não conseguem, mas a gente vai seguindo, e o Duda consegue, graças a Deus, caminhar, claro, sempre colocando o posicionamento, sempre brigando pelas coisas de Alagoinha, sempre defendendo, ajudando, buscando levar alegria para as crianças, e o pagamento, Duda, é o reconhecimento das pessoas. É demais, Caio. Caio, esse Dudinha Chaves, eu sou uma pessoa muito grata, eu tenho os meus defeitos, que não sou, eu sou pecador, perfeito sou Deus, mas eu sou o cara grato, Caio, a todos. Isso surgiu, nessa demanda que eu já lhe falei, que eram as crianças, que estavam, falta de alegria das crianças, e o amigo meu, Alex, Alex Parabólica, é uma pessoa que ele conserta a Parabólica, é um técnico de Parabólica, ele foi comprar um show a semana, no dia 10, ele falou bem assim, Duda, se eu falar uma coisa para você, você vai ficar chateado, eu disse não, ele pediu um churro, eu disse, é para ser um churro, não está com uma qualidade, padrão de qualidade, aí ele comeu o churro, disse bem assim, sabe o que é Duda, você é um cara muito conhecido, todo mundo sabe quem é você, mas aqui na sua barraca, você nunca pensou em colocar um desenho, de um desenho? é porque a sua atividade, eu tenho muita a ver, e eu já lhe falei isso, com o público infantil e adolescente, porque eu sempre falei isso, o maior consumidor de churros aqui, é os estudantes, eu já fui estudante, eu sei disso, então o maior consumidor, é justamente essa turma, que assistia anime, desenho, o próprio Chaves também, que você incorporou, eu achei o maior golpe de marketing, da história, foi isso aí, aí quando ele chegou, me deu essa ideia, ele falou do desenho, disse ó, veio o Chaves, porque tem que ser alinhado ao produto, aí automaticamente, eu fui na empresa, fazer o comercial, porque Floral, Comunicação Visual, é Dilma, que é a proprietária, e o tratamento é Nota Mil, Caio, é cada detalhe que eles tiram lá, então, nós criamos ali, naquele momento, o nascimento do meu filho, do Duda, que é o Dudinha Chaves, eu fiz até um vídeo, botando o nascimento, e daí corri para a rua, e aí eu fui para os bairros, fiz o aniversário, esse final de semana, do neto do senhor Otacílio, do filho do neto, dos filhos, que foram os dois, e eu fiquei muito feliz, e encontrei meu amigo Dori, que é o Dori, que é o que toca, que é do Cachorro Magro, que é do Cachorro Magro. Dori, eu conheci o Dori, antes de ser Dori, era o Valdemir, do Colégio São Francisco, foi espetou lá na época, ela me ajudou muito, rapaz, numa época que eu gostava de jogar pingue-pongue, perdi o horário da aula, jogando pingue-pongue, e aí quando eu subi, os professores não queriam deixar eu entrar na sala, pensando que eu estava filando aula, e o Valdemir me ajudou muito, mas ele me falou, não, estava comigo, mentiu o Valdemir, agora eu posso falar, mas me ajudou muito, eu não perdi a aula lá no São Francisco, um abraço, Valdemir. Esse projeto, Caio, ontem, Deus é maravilhoso o tempo todo, eu ontem encontrei a família do Saltacílio, os pais dos meninos, do aniversário que eu fiz, que eu fiz no sábado, encontrei numa farmácia, e na saída, eu mostrei umas fotos, os vídeos também, que foi do aniversário, eu falei do meu projeto para Natal, cara, quando eu falei do projeto para Natal, aí tem que ser, Caio, não vou divulgar, porque vai ser uma coisa que, vou fazer, dar um melhor para as crianças, mas, pretendo fazer, pretendo não, já vou logo dizer onde vai ser, na Praça Rui Barbosa, vou fazer um evento desse, no mês de Natal, no mês de Dezembro, e o outro não posso falar, que vai ser surpresa. E aí, Caio, o pessoal disse, não, Duda, vamos, estamos juntos com você, se precisar de brinquedo, então, é isso, Caio, que vem dentro de mim, é da forma natural, eu não, eu jamais, 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 me aproximo de ninguém, com interesse, para me beneficiar, ao contrário, as pessoas dizem, rapaz, você deveria ser melhor reconhecido, por certas, por certas camadas, eu disse, olha, eu faço minha parte, não deixo de fazer, porque um dia você é reconhecido, o reconhecimento chegou aos 50, 50 anos, graças a Deus, agora, recentemente, daqui uns meses, daqui uns dias, tem um orgulho de ser seu vizinho, é, praticamente, daqui uns dias, você, você e seu vizinho, onde já disse a Chico, já falei a Gomes, que vamos fazer, um bate-papo, primeira mão, vai fazer que nem o Lula, não é um churrasquinho, comer picanha com cerveja, é, o bate-papo, o bate-papo lá, o bate-papo, e assim, agradecer a Deus, porque eu agradeço a Deus, a todo instante, eu não cheguei mais cedo, eu tinha marcado 6h40, mas eu estava fazendo o meu funcional, é, está dentro de mim já, atividade física, e hoje, o pessoal até me questiona, por que o Duda, sempre quando manda áudio para você, está ofegando, o Duda faz a caminhada dele, de manhã, parceiro, eu faço minha caminhada, faço o funcional, corro também, porque a gente tem que manter a saúde, para levar essa alegria, você só leva a alegria para o povo, se você estiver com saudável, claro, ninguém vai ficar doente, com algum problema, não importa o qual, até mesmo psicológico, vai levar, vai levar, vai levar, alegria para ninguém, eu não posso deixar de esquecer, não posso deixar de falar também, no meu amigo Glauber, da Jovem Coral, essa figura que, teve uma perda irreparável, não foi o Gilberto, e, eu tive uma missão, Caio, no Campeonato Baiano, quando houve, sobre o falecimento, do, 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 do Gilbertão, eu fui para o HCA, lá abracei, e abracei como, eu não vou dizer como pai, que ele não tem um filho, mas assim, como o tio mais velho, aquele tio que tem como filho, e viajamos para a feira de Santana, fomos campeões, fomos juntos, enfim, Glauber, amor do coração, você é uma pessoa, excepcional, então, falando de você, eu estou abraçando todos os meus amigos, meu amigo também, José Bando Carmo, que passou um momento muito difícil, do Covid, também eu colei, Caio, do primeiro dia, Caio, até hoje, redobrei a atenção, porque, a coisa mais importante da vida, a gente, não é dinheiro, não é a religião, não é, a, a questão política, quando eu falo religião, porque, religião, geralmente, gera um conflito, conflito, se chama, atenção ao próximo, se você não pode resolver, mas escute, e muitas pessoas, Caio, não dão atenção, é impressionante, eu vejo isso, 24 horas, Caio, a pessoa, às vezes, não quer pedir nada não, mas é assim, eu quero falar com o Renato ali, para dar um bom dia a ele, aí, algumas pessoas falam, assim, vixe, já vem agora um chato ali, me pediu alguma coisa, gente, eu falo com todo mundo, e principalmente, em alguns setores, isso aí, é demais, dê atenção, se você não pode também fazer, não prometa, não prometa, então, esse personagem, eu tomei para mim, porque esse Dudinha, Dudinha Chaves, é uma criação minha, é um personagem meu, que é, Caio, de toda a história, do mundo, do mundo, é, um personagem, que fascina, da criança, aos idosos, é da história, ele supera, Capitão América, ele supera, Homem-Aranha, ele supera, os outros, os outros personagens, porque, ele cativa, da criança, recém-nascida, até um idoso, de 80, 90, 100 anos, então, Caio, quero agradecer de coração, meu amigo, pelo, você sabe muito bem, o carinho que eu tenho por você, por toda a família, a gente se fala todos os dias, você é uma pessoa que tem, tem o meu respeito, juntamente a Ouro Negro, pedido, mas vou lhe fazer um pedido, vou lhe fazer um pedido, passa, eu sou, mitre, técnico, de altas temperaturas, altas temperaturas, para massas, adocicadas, ou, gourmet, mas não me chame, de fritador de chuva, senão eu vou me retar com você, viu, é, tem gente que chora, sem chamar de quitandeiro, né, se você me chamar de fritador de chuva, eu vou me retar com você, agora eu não chamei de quitandeiro não, disse que tem gente espalhando aí, viu Renato, que eu chamei o, o presidente da Câmara de quitandeiro, eu não, desse pecado eu não morro, desse pecado eu não morro, embora eu ache, que ele está fazendo da Câmara de Vereadores, uma quitanda, mas isso vai chamar a pessoa de quitandeiro, eu acho assim, eu acho, eu não tenho nada contra Cleto, inclusive uma pessoa muito educada, quando me vê, fala comigo, não tem aproximação com ele, não é educado, eu acho que ele é muito mal instruído, as pessoas, às vezes, Caio, tem uma frase, Cleto, presidente da Câmara, quem tem, quem tem seu bico que é a suvi, então, eu acho que você é muito mal orientado, me desculpe dizer isso, você já, quantos mandatos? são cinco mandatos, salvo engano, se você está aí, porque você teve competência para estar eleito, porque eu não vou discutir isso, mas, olhe quem fica no seu pé do ouvido, porque nem sempre conselho é para o bem, e é uma das coisas, Caio, que eu jogo até, às vezes, jogo até certas amizades, no ar, que se não fosse meu amigo, não estaria comigo, um deles é o prefeito, porque, desde que eu chego, que eu converso com o Joaquim Neto, meu amigo, e não é o prefeito, meu amigo, não tenho ele como prefeito, eu tenho ele como amigo, agora, quando eu tenho ele como prefeito, eu sou alagoense, e aí, eu chego, às vezes, eu faço pior do que pai, eu faço com filho, e se ele não fosse meu amigo, com certeza, não estaria trilhando, quem está fazendo, debutando, Caio, que bonito, debutando, eu e o Joaquim, agora em 2022, 15 anos de amizade, e aí, eu posso dizer que amigo, porque, situações que houve, vocês sabem muito bem, no processo da Dória, que pediram, enfim, não vou voltar a remoer esse assunto, não, mas, independente disso, dele ter lembrado de mim, no dia 12, eu estava na praia, Caio, no domingo, aí, recebi uma ligação, que eu não sabia o número, era o Rui, mas, todo mundo que liga, eu atendo, porque, a gente não tem bola de cristal, para adivinhar quem seja, né, aí, quando o Rui disse, não, eu estou na praia, eu disse, eu estou na praia aqui, mas pode falar agora, aí, eu fui, liguei para ele, ele disse, não, o prefeito, falou que ele quer a festa das crianças, ele quer que as crianças comam o melhor doce, o melhor churro da Bahia, não importa a quantidade, você dê churro lá, cheguei 15 horas, Renato Forte, saí 21 e 30, feliz, não ficou uma pessoa sem comer churro, então, isso para mim, que não tive, e hoje, poder levar, para as pessoas, né, para as crianças, para os jovens, para os avôs, só agradecer a Deus, gratidão a minha família, gratidão a vocês da imprensa, toda a imprensa, que eu não preciso aqui, estar barganhando, né, para ter o meu direito, estar expondo minha imagem, né, minhas ligações, então, saudando vocês aqui, eu estou saudando toda a imprensa, falar de escrita, então, Caio, vocês vão ser o primeiro, lógico, em dezembro, eu dar em primeira mão, qual vai ser o bairro, que terá, e a margem, a imagem, dessa criança, me perguntando, como é que eu saí, da revistinha, para estar do lado dele, isso aí vai ficar, ficar para sempre. Duda, parabéns, continue sendo essa pessoa, que você é, amigo verdadeiro, honesto, sobretudo, honesto, amigo de todo mundo, mas sem perder, a capacidade, de falar a verdade, do a quem doer, parabéns, né, pelo seu reconhecimento, que você está tendo, pelo seu trabalho, levando a alegria para as crianças, e pode contar com esse programa, a primeira mão, sempre que você precisar, para anunciar, seus eventos, anunciar, principalmente os eventos, que você faz, de forma gratuita, de forma beneficente, esse programa sempre vai estar aqui, à sua disposição. Caio, eu não conheço, eu não conheço, não conheço, não conheço, maior prêmio, maior alegria, do que o sorriso de uma criança. A criança pode estar com fome, pode estar com fome, mas quando ela dá o sorriso ali, ela está dizendo assim, eu passo dificuldade, mas, nesse momento, eu estou feliz. Então, esse trabalho, que iniciou dia 11, dia 11, agora de outubro, ele vai se perdurar, até os meus 105 anos, viu Caio? Minha mulher já disse, olha, meu filho é velho, vou botar você do asilo. Um beijo, meu amor, te amo, viu Viane? Pronto, grande Duda do Churros, são 7 horas mais 52 minutos, tá aí Chico.